A gente continua com notícias policiais agora no Vale do Aço, onde investidores procuraram a polícia civil alegando que caíram em uma fraude. É o golpe do investimento. Segundo as investigações, um homem de 28 anos seria um estelionatário que fugiu da cidade, não atende as ligações e nem responde as mensagens enviadas pelas vítimas. O repórter Miguel Brás está de volta para falar ao vivo desse caso, né Miguel? Exatamente, Saulo. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar o crime de estelionato. Este crime teria sido praticado por uma empresa localizada no bairro Chácaras Oliveira, na cidade de Ipatinga. E segundo a polícia, pelo menos oito pessoas procuraram um órgão e disseram haver sido vítimas do golpe. Ainda segundo a polícia, o número de pessoas pode ser maior. A informação é de que o homem de 28 anos atraía as vítimas e as convencia de fazerem investimentos com a proposta de terem altos ganhos. Várias vítimas investiram altos valores, venderam veículos e algumas delas, conforme a polícia civil, até pediram demissão do trabalho, acreditando ter o retorno esperado. Algumas pessoas até conseguiram, em princípio, obter lucros, mas isso acabou atraindo outras vítimas para a emboscada. Essas pessoas, os investidores, entraram em contato com este homem de 28 anos, porém, ele não atende as ligações e não responde as mensagens. Agora, a polícia civil está à procura dele, ele está foragido e a polícia também acredita que outras pessoas podem comparecer à delegacia, alegando ter sido vítimas do golpe. Agora, também, o inquérito já foi aberto e a polícia trabalha para encontrar este homem. Saulo, eu volto com você. Tá certo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você, um bom descanso, viu? Boa noite para você, um bom descanso. 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 Obrigado.